Iniciamos a segunda partida, Neri ganhou a primeira, Pedrinho vai tentar ganhar, vai a nega, sai a bola, não cai nada, sai da livre. Pedrinho analisando a partida, ele vai escolher a bola, ímpar, rápido na bola, ímpar. Pedrinho analisando a partida, vai tentar dar um prêmio, ímpar, não, está passando a bola, grande jogador, Pedrinho mata a bola, cai duas. Esse jogo vai dar disputa, Amoreto, é aqui, torneio do Pará. Ainda, Ainda, Kuker, mala com a cor, setor, a água, gama. Ainda, Kuker, mala com a cor, setor, a água, gama. Ainda, Kuker, mala com a cor, setor, a água, gama. Olha aí, quem vai falar agora é o CT. Um abraço para todos vocês aí que estão curtindo aí o jogo aqui do Gama. A galera batendo um sininho aqui, um abraço para todo mundo, valeu. É isso aí, esse é o CT. É isso aí. É isso aí. Participa aqui, pessoal, do canal do Tecanto. Um, dois, três, 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 quatro, aqui no setor a hoste do Gama. E a partida em andamento, um a zero com o Meri. O Pedrinho tentou fazer uma magia aí, tentar tirar a bola do lado da boca. Mas esse foi bom em mal, hein? Meri mata a bola bonita. Vai para a bola 4. Melhorou a bola 3. Ele não colou, mas melhorou o jogo dele. É, o Pedrinho está pensativo. Já perdeu a primeira partida. Ele vai tentar jogar na 13, para tentar tirar a bola do lado da boca. Tentou jogar matando. Colou a bola 12. O jogo do Pedrinho até que não está muito ruim, não. Marinaldo do Camp Nou. Marrando aqui para a gente, hein? Nós também. Que legal. Aqui no canal Siluquinha do Tecanto. É isso aí. Não se esqueça de se inscrever, viu? No canal da Siluquinha do Tecanto. Se inscreva lá. Quem é fã e gosta de Siluquinha, não deixa de se inscrever. Tem vários canais. Hoje, quem está aqui presente, é o canal da Siluquinha do Tecanto. Obrigado, Maribel. É isso aí. É gravado. É gravado, mas todo mundo vai ver. E assistiu. O Neri está bem no jogo. Pode fazer 2 a 0 e eliminar o Neri. Marca boa. O Neri está com 14. Fica fácil ele fechar na partida. Que boa! Limitado, Neri. Jogou bonito. Pode fechar a partida. E dá 2 a 0 no topo. Não conseguiu. O jogo vai ficar disputado Mas vai tentar matar no meio Bola repicou Jogou no desespero Quem sabe o Pedrinho não consegue empatar Essa partida Tem jogo Grande Vai tentar matar essa bola com ele Pode ser que o Negrinho Dê essa partida É o que eu vejo Vai tentar dar um pé Não resolveu desesperar Indeciso Vocês Do lado e do lado Vão assistir É essa partida Entre Negrinho e Pedrinho Aqui no torneio Da Arena Stoker Pará do Barco No setor oeste do Gama Organizado pelo Pará Negrinho tenta dar um prego Jogou bonito Conseguiu dar um prego Do Pedrinho Se o Pedrinho não sair Vai ser 2x0 Resolvendo Jogou a bola Vai sair Não Saiu Negrinho Complementando o Pedrinho Valeu Até a próxima 2x0 Estou aqui Grande abraço Para mim E aí Negrinho O que você achou Da primeira partida O jogo foi tenso Um adversário muito forte Joguei com cautela Na manha Deu tudo certo É isso aí Parabéns Daqui a pouco Você pega o seu vídeo